O vocabulário sujo Eu me irrito e digo que cansei Você fala quem cansa ou fui eu Eu não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra a minha frente e me diz que eu não sou Nem besta de sair Depois de ouvir tantas besteiras Me marte as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo Depois já quer sexo e começa a gritar Acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira, eu só sei te amar Limpe bem! Galera do limpe bem! Grande abraço!